Fala pessoal, aqui é o Tenente Diego Henrique e nesse vídeo eu vou falar sobre cirurgia. Se dá pra você fazer cirurgia, tratamentos médicos pelo Exército Brasileiro, sendo um aluno ou um cadete em formação no Exército Brasileiro. Então, eu queria agradecer ao Edmar, ele que enviou essa pergunta, tá? Muito obrigado aí pela tua pergunta. Você que tá aqui me assistindo, deixe a sua pergunta aqui abaixo. Eu sempre olho as perguntas de vocês pra fazer novos vídeos. Já chega curtindo aí, dando like no vídeo. E a resposta pra essa sua pergunta é de mais sim, tá? Então, se o cadete, por exemplo, ele vier a se machucar, teve uma lesão no joelho. Então, ele vai ter todo o tratamento, inclusive se ele precisar fazer uma cirurgia, depois ele precisar fazer fisioterapia, ele vai ter direito a fazer tudo isso. Logicamente que cirurgias não são feitas dentro da AMAN ou dentro da SPSEX. Na AMAN, por exemplo, a gente tem um hospital lá dentro, mas esse hospital não faz cirurgias, tá? Dentro da SPSEX, a gente tem posto médico também, com médico e tudo mais, com clínica odontológica, tá? Vacinação é feita na própria SPSEX, na AMAN, a mesma coisa. Mas cirurgias, né? Obviamente, elas são feitas em hospitais maiores. Então, o exército, ele tem hospital. O hospital do exército, a marinha também tem. Eu lembro que teve um amigo meu que faturou ali, que machucou o joelho. Ele foi fazer um guerra na selva, como cadete, e ele acabou machucando o joelho. E aí ele voltou, teve que fazer cirurgia e tudo mais, e não teve problema algum. Ele fez a cirurgia, passou por todo o tratamento. E aí você pode estar se perguntando, ah tá, e se o cadete, ele faz a cirurgia, tem que passar por um tratamento aí, ele perde muitas instruções, o que é que pode acontecer? Pode acontecer do cadete ter que trancar a matrícula dele. Então, ele pode trancar a matrícula, ele vai pra casa, fica fazendo o tratamento dele lá no hospital mais próximo da casa dele, pago pelo exército, ele continua recebendo o salário dele de cadete durante esse um ano, faz o tratamento dele, fica bem e depois ele volta. Ah, e se o cadete ficar com alguma sequela, algo que impossibilite ele de continuar na carreira? Então, ele pode passar pra reserva remunerada, tá? Ele pode ser aposentado, vamos dizer assim, por quê? Por invalidez. Por invalidez, o cara machucou o joelho numa atividade militar. E aí, essa fratura que ele teve, ele vai, sei lá, ficar mancando o resto da vida. Ele nunca mais vai poder andar direito, ele não pode ser militar, não pode se formar na mão. Então, ele vai ser, lógico, ele vai passar por todo um processo aí pra comprovar toda essa situação, mas ele vai ser aposentado, tá certo? Não ache que, ah, eu vou me machucar lá na mão e, pô, se eu não servir mais pro exército, eles vão me jogar fora. Não, não é assim que funciona. Mano, você vai ter toda essa estrutura, esse respaldo aí, tá? Inclusive, de fazer tratamentos, fazer exames fora da mão, se necessário for, beleza? Então, dá sim pra fazer esse tipo de cirurgia. Um outro tipo de cirurgia que é mais simples, né, mas que dá pra você fazer, é arrancar siso, tá? Então, era bem comum aí durante a formação, o pessoal arrancando um siso, né, porque, sei lá, causava dor, enfim, outro tipo de coisa. Tudo isso dentro da estrutura do próprio exército. Eu lembro que muitos amigos meus faziam isso, tá? Então, é bem comum isso aí, beleza, Edmar? Então, espero ter respondido aí a sua pergunta. Ah, outra coisa aqui. Isso se estende aos seus dependentes? Sim. Então, quando você se formar, você vai poder colocar os seus dependentes como seus dependentes, inclusive, por onde saúde, tá? Então, você casou, sua esposa vai ser sua dependente, seus filhos vão ser seus dependentes, que eles vão poder utilizar do plano de saúde do exército. Você vai pagar uma taxinha lá, óbvio, né, por isso, tá? Mas é muito mais barato que o plano de saúde particular e tem uma abrangência aí nacional, tá? Você vai poder utilizar em todo o Brasil essa estrutura para os seus dependentes, beleza? Lembrando, para os dependentes, tranquilo? É isso aí. Então, espero ter respondido, Edmar. Não esqueçam de curtir o vídeo, vai na missão e até a próxima. Tchau, tchau.